Música Os fins que fazem parte dessa massa que possamos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber E tem que demonstrar suor por a chamagem do que possa parecer E vê que todo é só engrenagem, já senti a feio de gente comer E eu, é radigado, povo marcado, povo feliz E eu, é radigado, povo marcado, povo feliz Lá fora faz um banco confortável Vigilão, circunando normal Os automóveis ouvirem a notícia Os homens apocicam no jornal Correm através da madrugada A única me fixe que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar o que soprou E eu, é radigado, povo marcado, povo feliz E eu, é radigado, povo marcado, povo feliz O povo foge da ignorância apesar de perder tão perto dela E sonham com melhores tempos Sinto mais do tempo essa vida numa cela Esperam nova com serenidade de vencer ou se acabar A arca de noel dirigível não voam nem se podem flutuar Não voam nem se podem flutuar Não voam nem se podem flutuar Eu ouvirá chegado O povo marcado O povo feliz Eu ouvirá chegado O povo marcado O povo feliz Eu ouvirá chegado O povo marcado O povo feliz